No Estado do Espírito Santo, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos divulga a abertura de um novo concurso público. Os interessados devem efetuar as inscrições a partir do dia 8 de dezembro de 2022 até o dia 25 de janeiro de 2023, por meio site do Instituto OCP. O prazo de validade do presente concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.